Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki e galera bem-vindos a mais um Deathmatter Começando aqui no canal do Aka de agora, feito da maneira correta galera Deathmatter Custom Nations aqui do Europa Universalis 4, eu espero muito que vocês gostem disso Deu um trabalhozinho pra fazer Primeiro coisa que eu quero chamar a atenção, o development de todas as províncias está exatamente o mesmo Não muda nada tá, estão aqui as nações criadas referentes a cada um de quem contribui aqui com o canal Se você contribui, muito obrigado de verdade, se você deseja contribuir, os links estão aqui nas descrições Você pode contribuir se tornando membro do canal, se tornando sub lá no Twitch Ou mesmo se tornando padrinho, o link também tá aqui na descrição Então basicamente o que acontece aqui galera, é que eu pego o nome de todo mundo que contribui Crio uma customization pra essa pessoa e o sobrevivente, quer dizer O cara que tiver com mais desenvolvimento em 1500 vai levar a rodagem Deathmatter de hoje E ele vai ganhar, ele vai escolher um jogo em uma lista de mais ou menos 100 jogos galera Então pra você participar é muito fácil, basta você contribuir E com aqueles que já contribuem, estou fazendo o sorteio aqui pra vocês agora, tudo bem galera? Então vamos começar aqui, a minha nação tá aqui no cantinho, pra eu não influenciar em nada Vamos lá play the game, vamos jogar no normal mode mesmo Basicamente porque eu preciso digitar alguns comandos aqui pra gente acompanhar o desenvolvimento das nações Então de novo, só pra recapitular, até 1500 esses caras vão jogar Deixa eu dar o primeiro comando aqui de tirar o fog of war, perfeito Até 1500 esses caras aqui vão jogar, eu vou ter que tirar o W, pera aí, eu já faço isso Até 1500 esses caras vão jogar e o cara que tiver com mais desenvolvimento em 1500 vai ser o ganhador da rodada Você precisa me contactar lá no Discord do canal pra eu passar o seu jogo, tudo bem? Boa sorte a todos galera, um segundinho Por um segundo aqui, eu tirei o fog of war, pra tirar o fog of war é só apertar o FOW Tem aí pra revelar todo o mapa E é isso galera, vamos colocar na velocidade 5 aqui Deixa esses caras jogando, eu vou fazer nada na verdade Vou diminuir a manutenção do meu exército só pra eu ganhar mais grana E vamos deixar esse cara ganhando grana aí Velocidade 5, boa sorte a todos Só pra ter certeza né, tá todo mundo aqui galera, olha só O Kelson tá aqui, o Metal tá aqui A galera toda tá aqui, tá bem populado Eu acabei não mudando o nome de cada uma das províncias Deveria ter feito isso Mas se você clicar aqui, nós vemos Vamos clicar com o botão direito aqui, nós vamos ver o Fantasia Final Prata O GT é errado, mas é o Prata, tá não Final R Pata não Gustavo Leonardo tá aqui Quem contribui mais de uma vez em lugares diferentes Também tá aqui, tá repetido Então é isso galera, vamos soltar aqui Vamos deixar as coisas acontecerem Boa sorte a todos e let's go E aí Tchau, tchau. E aí 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 Ok, galera Vamos lá Vamos dar aquela olhada aqui, né? Quem que vocês acham? Quem que vocês apostam aí que ganhou? Tem várias nações grandes aqui O Senhor Paferreira desse lado aqui E aí, nós temos o Gusta Games aqui, né? Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... E o que você escolher, né? E o que você escolher vai ser seu... Galera, espero que vocês tenham gostado de mais um Deathmatch aqui no canal do Aka, mais que um prazer ter vocês comigo E realmente, realmente, eu espero ver nos próximos, aquele abraço do Aka e... Fui... 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 Fui...